Estamos aqui na padaria 2000, hoje eu e a Luciana Gonzalez, hoje a gente está aqui mesmo para falar sobre concurso, é cake designer full talent, Lu, vamos conversar sobre o que o concurso representa na vida, mudou a sua vida, representou a sua vida, como que foi para você? Eu participei do Cake Design 2017, da Grand Chef, e o concurso foi algo incrível que mudou muito a minha vida, isso é fato, né gente? Eu acho fundamental participar, ter essa visibilidade, mostrar o seu trabalho, e perder o medo, porque todo mundo tem, mas é algo incrível, foi maravilhoso, o pessoal aqui da padaria 2000 é algo incrível, deixa a gente muita vontade. Para mim, a experiência aqui com a padaria 2000 é sempre muito prazerosa, e sempre agrega muito para a minha carreira isso. Eu me sinto lisonjeada, privilegiada de estar aqui com vocês na padaria 2000, porque a padaria 2000 é uma referência, gente, então assim, eu se fosse vocês não perderia essa oportunidade. Mas gente, para os três finalistas, é o primeiro ano, não é isso? Primeiro ano que acontece isso. O prêmio, gente, é um forno da prática. Vocês não tem noção que é isso. Primeiro lugar, segundo e terceiro. E terceiro, né? Olha, gente, dá uma olhada nisso aqui. É sério, a gente brinca muito, a gente fala muito, mas esse concurso pode mudar a sua vida. Eu não tenho dúvida, eu sou prova viva disso, que pode mudar a sua vida. Pode. Gente, eu tenho um orgulho assim, tão grande, que a todo lugar, você pode ver que eu sempre falo, todas as redes sociais, que eu sou vendedora do prêmio de 2017, gente, é um orgulho. Ô, Lu, e depois que você ganhou o prêmio, você começou a aparecer em todos os lugares. Sem dúvida, né, gente? Com certeza, com certeza. Ficou chique a minha amiga. Tenho o maior orgulho. Tenho o maior orgulho. Até quando vão as inscrições? Até dia 31 de julho. Então, gente, está em cima. Então, para você se inscrever, você vai lá no site, como a gente disse, né? E aí, o que vocês precisam enviar? Vocês precisam enviar uma foto, né? De um trabalho de autoria de vocês, claro. Gente, isso é muito importante. É um trabalho de vocês. Tem que ser feita a inscrição nos quatro, tá, gente? Então, você se inscreve no bolo, manda lá a foto, a receita, cupcake, foto, receita, docinho e bombom. Tem que ser nos quatro, tá? E a gente quer ver vocês aqui, em outubro, hein? Luciana vai estar julgando o seu trabalho e eu vou estar te assessorando. Mora prazer do mundo. Maior prazer do mundo, sem dúvida, com certeza. Então, tá bom, gente? Beijo pra todos. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.